I ain't got no money Olá a todos pessoal, daqui com vocês eu sou o Secar e seja bem-vindos e a mais um vídeo no canal Hoje pessoal estamos aqui para um vídeo diferente Muito diferente, não tem nada a ver com os jogos, nada a ver com isso Estamos aqui para fazer um Mannequin Challenge E eu quero desde já agradecer a todo o pessoal Que se disponibilizou e quis ajudar-me nisto Quero agradecer então a esse pessoal da minha turma Que sim eles não era possível Agradeço-vos mesmo do fundo do coração É isso pessoal Eu vou vos deixar aí com um Mannequin Challenge Espero que gostem, deixe o vosso likezinho Eu fui! See ya man at home girl Música 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 Música